Em Timóteo, a Polícia Militar procura um dos comparsas que participou de um homicídio no fim de semana. A vítima é um homem de 25 anos, morto por disparos de arma de fogo no centro comercial. A perícia da Polícia Civil constatou 19 perfurações no corpo dele. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento. Breno Geandes Souza Santos, de 25 anos, estava em frente a um estabelecimento quando foi surpreendido pelos autores. Dois homens em uma moto se aproximam da vítima e o carona armado efetua vários disparos. A vítima tenta correr, mas não consegue e morre no local. Os disparos atingiram a vidraça da loja, que já foi substituída por um compensado de madeira. A equipe de inteligência da Polícia Militar chegou aos nomes dos dois suspeitos. E foi montada uma operação para localizar e prender esses dois suspeitos e tentar localizar a arma de fogo e a moto utilizada no crime. Nessas diligências, a gente conseguiu localizar e prender um dos autores e também localizar a moto e um capacete, semelhante ao que foi utilizado por eles para cometer esse homicídio. Este é o sexto homicídio registrado em Timóteo em 2023, o segundo em menos de 15 dias. Há duas semanas, um homem foi morto a tiros em um estabelecimento comercial. A vítima foi surpreendida pelo atirador, que chega a carregar a arma. Para a polícia, a maioria dos homicídios está ligada à rivalidade entre gangues para disputa territorial do tráfico de drogas. A morte de Breno, Jean, seria mais uma que pode estar relacionada ao conflito entre as facções criminosas. A vítima possuía nove passagens pela polícia pelos crimes de tráfico, roubo, porte legal de armas e organização criminosa. Segundo a polícia, o suspeito que foi preso pela morte de Breno é relacionado como autor de diversos delitos aos conflitos entre as gangues. Em princípio, pelas imagens e pelas características do autor, seria o que efetuou os disparos.